Bem-vindo, Libra! Obrigado por ouvir sua leitura de 5 de junho de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada! A lua de Capricórnio se alinha com os nodos do destino esta manhã, querido Libra, encorajando você a abraçar a mudança enquanto segue sua intuição e se nutre. Você sentirá uma mudança quando Vênus entrar no Quente Leão em sua 11ª Casa Solar, ajudando-o a estabelecer conexões doces nas próximas semanas. Essa colocação planetária ativará seu lado altruísta e seu coração será atraído por aqueles que investem em suas comunidades retribuindo. Verifique sua lista de tarefas esta tarde, pois Saturno se torna ativo acima da cabeça, cutucando você a cuidar de suas responsabilidades para progredir. Você pode especular facilmente o que está prestes a acontecer. E você tem uma atitude expressiva com habilidades de comunicação impressionantes. Então apenas se esforce pelo que você quer. Abstenha-se de entrar em qualquer altercação com pessoas agressivas que estão sempre encontrando falhas. A energia favorável do dia pode proporcionar aos nativos de Libra o Tão Necessário Alívio. Você terá uma excelente fortuna e todos os seus esforços serão frutíferos. Torne-se ambicioso e você será capaz de superar seus concorrentes. Você pode receber apreço e reconhecimento de seus colegas e superiores neste dia, o que beneficiará sua carreira. Sua situação financeira pode melhorar significativamente. Deveres inacabados serão cumpridos. Seus entes queridos apoiarão e cooperarão com você. Os Librianos que estão imersos nos negócios provavelmente farão novos investimentos que serão lucrativos no longo prazo. Você pode encontrar benefícios significativos no campo criativo. Aqueles que desejam se mudar para o exterior provavelmente receberão aprovação. Você terá excelentes habilidades de comunicação e que será capaz de impressionar as pessoas ao seu redor. As bolsas de estudo podem ser concedidas a alunos de Libra que trabalham diligentemente em sua escola ou instituição. Vênus começa seu trânsito em seu setor de amizade e objetivos hoje, querido Libra, e continuará a influenciar esta área de seu mapa solar até 8 de outubro. Os próximos meses são lindos para apreciar amigos e redes e para apreciar você. É mais fácil se soltar, relaxar e se divertir. Pode haver benefícios mútuos com amigos e uma adorável sensação de que você pode ser você mesmo em sua vida social. Hoje, seus sentimentos por alguém ou algo podem transbordar quando Vênus se opõe a Plutão. A necessidade de conexões descontraídas é alta, mas a atração de relacionamentos ou projetos intensos é maior. Você pode se sentir envolvido em algo intenso ou complicado, mas pode precisar recorrer ao autocontrole e encontrar maneiras de se desapegar o suficiente para relaxar. As experiências levam você a lidar com os excessos em sua vida social, especialmente se eles. Você não é o tipo de signo que tende a se deixar envolver por desperdiçadores de tempo inúteis. Por mais interessante que possa ser para algumas pessoas flutuar em territórios sem importância, você tem sua mente focada em coisas muito mais importantes e produtivas, então normalmente não sai procurando por essas coisas. Parece, no entanto, que uma fofoca ou informação muito interessante está prestes a chegar até você, embora você possa normalmente rejeitá-la sem pensar duas vezes, desta vez você deve realmente apertar o botão de pausa na vida e realmente processar esta nova inteligência. A razão para isso é a bela lua cheia em Capricórnio iluminando sua quarta casa de comunicações e suas ideias, fique de olhos e ouvidos abertos porque o universo está se preparando para te mandar uma mensagem, e você vai precisar ficar atento quando ela chegar. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Conecte-se, Libra. Como um sinal de ar social, estar fora de casa é a sua coisa. Assim, conforme Vênus entra em Leão, você pode se sentir mais inspirado a buscar oportunidades interessantes de networking online e offline, próximas e distantes. A energia venusiana é perfeita para formar relacionamentos mais profundos com certas conexões profissionais que o inspiram e adicionam positividade à sua vida profissional. Você pode até se sentir motivado a se comprometer a cumprir uma aspiração de trabalho durante este trânsito. No entanto, não deixe que o medo do desconhecido o impeça de seguir em frente, pois Vênus se oporá a Plutão Retrógrado em Aquário. A positividade é forte hoje e você pode fazer muito em menos tempo. Reserve um tempo para revisar suas contas da próxima semana e deixar tudo em ordem. Quanto mais organizado você for, melhor se sentirá a longo prazo. Você é sensível ao seu ambiente, então reorganizar as coisas para criar uma atmosfera mais serena está definitivamente nas cartas hoje. Reserve um tempo para relaxar e pensar em como você pode ajustar a sua rotina para tornar as coisas mais fáceis para você. Números da sorte Seus números da sorte para 5 de junho são 49, 13, 26, 35, 10, 22. Amor diário Por mais que você possa se manter e escolher a integridade em seus relacionamentos, Libra, você também tem um lado tremendamente ciumento. Às vezes, isso pode se manifestar como um desejo de posse de alguém que acaba levando à obsessão seguida de depressão. Isso é especialmente verdadeiro para você, se você tem fome de amor, mas não o encontrou refletido. Seu regente planetário, Vênus, enfrenta hoje a fúria de Plutão, o que desencadeará emoções intensas em seus relacionamentos. Não seria sensato jogar, pois acabaria explodindo na sua cara com esses dois planetas opostos um ao outro. A lua está em Capricórnio hoje e na sua quarta casa, você tem facilidade em comunicar seus pensamentos e sentimentos em suas parcerias românticas. Você é capaz de ser o mais aberto e transparente possível na maneira como se expressa. Todas essas são perguntas necessárias e relevantes para se fazer. Um dos pilares mais importantes e fundamentais de um relacionamento saudável e bem-sucedido é a comunicação honesta, direta, clara e aberta. Frequentemente, duas pessoas podem estar muito apaixonadas e compatíveis, no entanto, as coisas não funcionam entre elas porque elas simplesmente não estão na mesma página, constantemente se desentendendo devido à falta de abertura. No trabalho. Recentemente, você perdeu dinheiro, principalmente porque investiu imprudentemente em esquemas de enriquecimento rápido. Outra oportunidade semelhante está batendo à sua porta e é essencial que você perceba que esses esquemas podem levá-lo a sérios problemas financeiros. Você precisa racionalizar suas decisões de investimento e ouvir os especialistas, embora tenha uma grande tendência a ser influenciado por uma apresentação brilhante, embora vazia. A lua está em Capricórnio e na sua quarta casa de comunicações hoje. Quão habilidoso você é em expressar seus pensamentos e ideias de forma clara? Se você sente que pode se dar ao luxo de aprimorar essa sua habilidade, este seria o momento perfeito para fazê-lo. A maneira como falamos e nos expressamos é como nos anunciar de certa forma. Você quer ter certeza de que está alinhado com quem você realmente é e com as habilidades que tem a oferecer. Saúde. Pense em nutrir sua mente em vez de seu corpo. Você se mantém em forma fisicamente. O que fica em segundo plano é a sua mente sobrecarregada. Relaxar. Escreva-se em alguma atividade recreativa que será alimento para o seu cérebro. Dedique 15 minutos do seu tempo para você. Concentre-se e medite. Dê uma direção ao seu processo de pensamento que, de outra forma, está funcionando em várias direções. Este é um ótimo momento para Libra se concentrar no equilíbrio e na harmonia. Passe tempo com seus entes queridos e participe de atividades que lhe tragam alegria. O quartzo rosa é um cristal útil para Libra, promovendo o amor e a harmonia. A incorporação de alimentos ricos em ácidos graxos ômega, 3, como salmão ou sementes de chia, também pode ser benéfica para a saúde geral. Família e amigos. Se o relacionamento foi feito para trazer um sorriso ao seu rosto, deveria deixá-lo feliz e tranquilo. Se não for, é hora de seguir em frente. Não arraste uma relação só porque era para ser bonita. Se for um desajuste, descarte-o. E ao acalmar suas vozes interiores, você verá um mundo de surpresas esperando por você. Invista sua energia em um ambiente produtivo. Você é muito bom em lidar com muitos aspectos difíceis da vida. Na verdade, você tende a lidar com as coisas tão bem que as pessoas geralmente ficam impressionadas com você. Isso não deveria ser um grande choque, considerando todas as suas habilidades, mas às vezes até você pode ficar um pouco cansado de representar a incrível atuação que consegue produzir todos os dias. Pelo visto, você tem produzido muito ultimamente, muitas apresentações, muitos projetos, muito do que quer que seja, eu também diria que, do ponto de vista das coisas, é hora de focar em outra coisa, ou seja, nas pessoas em sua vida. Enquanto você tem estado tão ocupado com seu show individual, você potencialmente deixou um relacionamento importante escapar. Agora é a hora de trazer essa parceria de volta ao lugar que pode ser, de volta ao lugar a que pertence. Você ficará feliz por ter feito isso, confie em mim. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.